Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Você que nos acompanha aqui no JR23, na tela da TV que mostra você. Hoje, terça-feira, e é claro, a gente traz muitos destaques, em especial sobre empregos. Você que está procurando vagas de trabalho, é só ficar ligado aqui no JR23, porque a semana começa com muitas oportunidades, tanto no programa Emprega Franca, como no Mural da CIF. Nós vamos detalhar. Aliás, tem também reportagem especial sobre o índice de desemprego no Brasil. É um dos temas importantes que a gente fala na edição de hoje do JR23. Vamos falar também sobre desastres, as tragédias, essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Dados realmente preocupantes, mostram que 94%, quase a totalidade das cidades no Brasil, não estão preparadas, né? Tem falhas para dar assistência em casos de desmoronamentos, em casos de alagamentos, como o que aconteceu também no Rio Grande do Sul e em outros lugares, como nós já mostramos também. É um dos temas que a gente fala sobre isso, tem reportagem também especial na edição de hoje. E no Mundo da Bola tem as informações da equipe do SESI Franca Basquetebol, que treina firme, forte, né? Já visando aí a partida da próxima quinta-feira, o segundo jogo da grande decisão do NBB. Vitória da equipe francana na primeira partida, 1x0 para a equipe francana, mas a gente sabe que é NBB. Vale o título, né? Jogo duro contra o Flamengo na próxima quinta-feira no Pedrocão. Além disso, também tem informações da Seleção Brasileira e da Libertadores da América. É só você ficar ligado. O JR23 desta terça-feira está começando, está no ar, a nossa primeira paradinha. Já já a gente está de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. Música Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Prestação de serviços, utilidade pública você tem aqui no JR23. Começo da semana, depois de um feriadão prolongado, muita gente procurando oportunidade ou recolocação no mercado de trabalho. Hoje nós temos muitas informações a respeito de emprego. Nós temos vagas que foram abertas pelo programa Emprega Franca. Pode colocar as imagens enquanto a gente passa as informações. O programa da Secretaria de Desenvolvimento e o PAT Posto de Atendimento ao Trabalhador iniciam a semana com 320 oportunidades de trabalho em diversas áreas de atuação. São 298 vagas no PAT, 22 no Emprega Franca. E tem também para as pessoas com deficiência, estão sendo disponibilizadas oportunidades. E não é necessário inclusive ter experiência. Vale lembrar que o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Para ficar mais fácil, a gente vai colocar uma arte para você de algumas das vagas que estão sendo ofertadas no PAT e também no Emprega Franca. Está aí na tela do JR23. Para você que nos acompanha no JR23. Tem vaga para assistente de e-commerce, aliás, Franca é uma das regiões com muita atividade do comércio virtual, ajudante de obra, montador de estruturas metálicas, auxiliar de pedreiro, pedreiro, auxiliar de laboratório de análises clínicas, educador infantil, gerente de vendas, pintor, recepcionista, estágios em social mídia, administração, engenharias elétrica e mecânica. Para consultar as vagas, você tem que acessar o site franca.sp.gov.br, barra PMF traço vagas traço emprego. E também pelo WhatsApp você pode pegar informações, que é esse aí que está na tela do JR23, 996010848. Mas aí é para troca de mensagens, 996010848. E não é só as vagas ofertadas também no Emprega Franca e no Posto de Atendimento ao Trabalhador. O Mural da CIF, que é um programa também que foi criado pela CIF, que é a Associação do Comércio e Indústria da Cidade, também tem algumas oportunidades. São 66 no total, de acordo com as informações divulgadas recentemente. Lembrando que o Empregos a CIF recebe os currículos da população exclusivamente através do site. Tem vagas para pespontadores, cortadores, trabalhadores domésticos, vendedores, profissionais da área contábil, balconistas, fonoaudiólogos. As consultas e os cadastros dos currículos podem ser feitas aí através do site empregosacife.com.br. Sete horas e oito minutos, a gente continua falando sobre o nível de empregos e tem aí uma informação importante relacionada ao desemprego em todo o Brasil. Os brasileiros desocupados entre fevereiro e abril somaram oito milhões e duzentos mil, sem variação significativa em relação ao trimestre anterior. A população ocupada também se manteve estável, em cem milhões e oitocentas mil. A pesquisa também mostra que o número de trabalhadores com carteira assinada chegou a mais de trinta e oito milhões, um recorde da série histórica iniciada em 2012. O contingente de trabalhadores sem carteira assinada também foi recorde, mais de treze milhões. Sete horas e nove minutos e ainda falando agora de festas típicas, né? Estão começando aí em várias regiões, as festas juninas. Pois é, junho chegou, mês número seis do ano e é claro, com ele vem não só as festas, mas também o comércio de produtos típicos dessa época do ano. Muita gente gosta e aproveita das guloseimas que tem aí, digamos assim, nessa época do ano. Vamos lá. Jogando na tela as informações, nós temos aí as imagens, de acordo com projeções econômicas do Instituto de Economia da ACIF, nós temos aí as festas juninas, deverão movimentar inclusive 9,4 milhões em produtos típicos na cidade. O estudo levou em consideração estabelecimentos como mercearias, supermercados e lojas de variedades, tendo como foco em produtos como milho de pipoca, milho verde, amendoim, destilados, fubá, bandeirolas e roupas características da data. A estimativa realizada pelo Instituto de Economia da ACIF leva em consideração microdados disponibilizados pela Receita Federal, tomando como base o faturamento médio de cada setor e o número de empresas locais. Nós temos inclusive uma arte também, está vendo aí algumas imagens dos produtos típicos, e agora separado pelo setor, nós temos aí mini-mercados, mercearias e armazéns, 5,5 milhões, gerando movimentação aqui na nossa região. Supermercados, 3 milhões de reais. Lojas de variedades, 855 mil reais, são aí alguns dos dados divulgados nesta semana pela ACIF. E nós temos aí, é claro, também as festas juninas. Você gosta de festa junina, Vitor? Gosta? Eu também gosto. Então vem aí, vamos aproveitar toda essa possibilidade que esse momento sazonal oferece e também gera empregos nesse segmento. Sete horas e onze minutos, a gente vai para o intervalo e já já a gente volta com mais informações. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas, para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca! Uma nova opção, dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br barra promoção, barra valor premiado e participe! E um dado realmente muito preocupante, né? Já que nós temos aí algumas situações de desastres, né? Em virtude das mudanças climáticas. E os especialistas alertam que isso vai se tornar de uma maneira mais frequente. Mas aponta esse dado que 94%, quase 100% das cidades brasileiras não estão preparadas para atender a população nesse tipo de ocorrência. Não é novidade que quase todo o estado do Rio Grande do Sul foi fortemente afetado pelas chuvas recentes. E um dos motivos apontados é a falta de preparo das cidades para lidar com as emergências do clima. Segundo o estudo divulgado hoje, dos 497 municípios gaúchos, 304 não estavam preparados para enfrentar essa fúria da natureza causada pelo homem. Isso quer dizer que menos de 40% das cidades tinham estratégias consideradas satisfatórias para prevenir os riscos climáticos e lidar com as consequências. No Brasil inteiro, a situação é ainda pior. 94% das cidades não têm planos de prevenção contra enchentes e deslizamentos. O levantamento investigou, por exemplo, se existem medidas preventivas no plano diretor e na lei de uso e ocupação de solo. Ou se existem mapas das áreas vulneráveis e um programa habitacional para realocação da população. Ao mesmo tempo em que sofrem os efeitos do clima, as pessoas, por outro lado, também estão mais conscientes. 80% dos entrevistados acreditam que as prefeituras podem fazer mais. Quando oito em cada dez pessoas dizem que a prefeitura tem uma grande responsabilidade, isso é um fator positivo, porque elas vão, de alguma maneira, pressionar as prefeituras e os gestores vão se sentir pressionados para poder, de alguma forma, atuar para evitar que o impacto das questões climáticas nas populações e nas cidades, para que elas se reduzam. A sugestão é aumentar e conservar as áreas verdes, como parques e praças, também controlar o desmatamento e a ocupação de área de manancial, além de reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Nós precisamos preparar nossas cidades com o urbanismo do século XXI, que a gente chama urbanismo climático, onde a gente privilegia a integração de soluções baseadas na natureza, permitindo o solo respirar mais uma vez, para essa água penetrar no solo, a gente criar parques alegáveis para elas serem alocadas e escoadas, como também, em alguns casos, canais e diques, para também segurar não só o acúmulo dela, mas o aumento da velocidade quando chove muito. A gente vai precisar de uma grande reforma urbana no Brasil e no mundo pelos próximos anos, que também pode ser uma oportunidade da gente reformar nossas cidades para serem mais inclusivas e tornar nossa sociedade mais desenvolvida também. 7 horas e 17 minutos e no sul do Brasil, devido às enchentes que atingiram quase a totalidade das cidades, agora o foco é voltado na arrecadação de roupas para as vítimas. São uma necessidade básica. Muitas vítimas da tragédia, que perderam tudo, enfrentam agora um novo desafio, encontrar peças de vestuário que lhes sirvam adequadamente. A maior parte das doações recebidas costuma ser de tamanhos pequenos e médios, deixando uma parcela da população desamparada. Pensando nisso, a Bruna e a Luísa criaram a Ampla, para a confecção de roupas pulsais e para pessoas desabrigadas e também para os voluntários. A gente começou ouvindo diferentes relatos da preocupação de não encontrarem roupas grandes nos abrigos. E a Luli, como costureira, a gente já participou de alguns projetos de costura juntas, me chamou para participar, então, da confecção dessas roupas para doação em abrigos e pessoas desabrigadas. A gente desenvolve moldes de roupas para vestir em pessoas grandes. E a gente desenvolveu esses moldes a partir de corpos reais, assim, de amigas nossas. E estamos fazendo a confecção com voluntárias, por enquanto. Todo o dinheiro arrecadado até agora foi para a compra de materiais, tecidos, aviamentos e frete desse material, chegou agora de São Paulo. E a partir de agora, a gente quer usar o dinheiro para... A gente está juntando um montante de dinheiro para conseguir fazer um projeto mais estruturado, que a gente não precisa depender do voluntariado, né? As amigas conseguiram tecidos quentinhos, fizeram moldes, costuraram e foram doando. A oferta de tamanhos maiores costuma ser menor no mercado. A escassez de roupas de tamanhos grandes é um lembrete de que a solidariedade precisa ser inclusiva e atenta às necessidades de toda a população. Nesse momento de emergência, então, a gente viu a necessidade de vesti-las o quanto antes possível. O frio já começou em Porto Alegre. O projeto Ampla tem como objetivo paralelo contratar e remunerar costureiras do bairro Sarandim, em Porto Alegre, um dos mais afetados pelas cheias e que, historicamente, fornece mão de obra, tecidos e maquinário para a indústria têxtil e de moda. De volta aqui com o JAI 23, nós mostramos aí a situação das cidades, né, que não estão preparadas e precisam de algumas adaptações. Vamos ver na reportagem. Estado de calamidade pública ou registro de emergência por causa de desastres naturais são situações que 93% das cidades brasileiras passaram entre 2013 e 2022. Com o aumento da temperatura média do planeta em 1,5 graus Celsius, eventos climáticos como o que aconteceu no Rio Grande do Sul devem se tornar mais frequentes também em outras regiões do país. O alerta da ciência sobre os perigos das mudanças climáticas foi dado há 50 anos na conferência da ONU em Estocolmo. Hoje, o aquecimento global já é uma realidade. intensificado pelos gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano, para combater seus efeitos é preciso reduzir a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a atividade pecuária. Logo, o consumo de carne. Temos que aprender a produzir alimentos com menores emissões de gás de efeito estufa. Temos que eliminar a exploração e o uso de petróleo em todo o planeta. Não adianta só o Brasil fazer isso. Consumir muito menos e forçar as indústrias a produzir bens que sejam mais duráveis. A parcela de 1% dos mais ricos do mundo, que inclui os principais investidores em indústrias poluentes, contribui para emissões de gás carbônico que podem levar à morte de 1 milhão e 300 mil pessoas entre 2020 e 2100 por conta do calor. Em fevereiro do ano passado, 64 pessoas morreram e mais de 700 famílias ficaram sem casa em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, por causa das chuvas intensas. A tragédia teria sido ainda pior se uma APA, área de proteção ambiental, não tivesse sido criada por demanda da população. O Instituto de Conservação Costeira tem essa bandeira de contenção do crescimento desordenado, que é que as prefeituras respeitem os mapas de suscetibilidade de risco, porque ali a gente já tinha uma área suscetível a alagamento e a escorregamento já mapeada há muitos anos. O Instituto atua no reflorestamento com sementes nativas dentro de cápsulas de medicação que são dispersas por um drone. Outra iniciativa é o projeto de educação ambiental nas escolas de São Sebastião. Para criar uma resiliência no ambiente escolar e uma conscientização de que as mudanças climáticas já aconteceram, ela não é algo no futuro. Bom, e os especialistas fazem um novo alerta de um novo fenômeno que vem aí. O fenômeno meteorológico Laninha pode chegar em breve, acompanhado de temperaturas mais amenas, depois da onda de calor alimentada pelo El Ninho, com recordes de temperaturas superados a cada mês durante um ano. A previsão é da Organização Meteorológica Mundial no boletim mais recente sobre os dois fenômenos, que têm impactos quase opostos. Há 60% de probabilidade que Laninha apareça entre julho e setembro e 70% entre agosto e novembro. A entidade da ONU considera que o risco de ressurgimento do El Ninho é insignificante durante o período. Períodos de Laninha significam o resfriamento em larga escala das temperaturas da superfície dos oceanos no centro e leste do Pacífico Equatorial. O fenômeno está associado às mudanças na circulação atmosférica tropical, ventos, pressão e precipitações. Os efeitos exatos variam de acordo com a intensidade e duração, assim como a época do ano em que acontece, além da interação com outros fenômenos climáticos. A OMM também alertou que os fenômenos climáticos naturais acontecem agora em um contexto de mudanças climáticas induzidas pela atividade humana. Isso aumenta as temperaturas médias mundiais, exacerba as condições meteorológicas e climáticas extremas e tem consequências para os regimes sazonais de chuvas e temperaturas. É um tema que a gente vai voltar a falar em outros programas, uma situação realmente que requer muita atenção, investimento e também prevenção. Sete horas e vinte e quatro minutos, intervalo na sequência tem o Mundo da Bola e os destaques. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu, de tanta inovação modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa Franca. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicrede Valor Sustentável está completando trinta e cinco anos em dois mil e vinte e quatro. E vai comemorar sorteando prêmios incríveis pra você. Três Fiat Toro e duas RAM dois mil e quinhentos. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicrede tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicrede.com.br Barra promoção, barra valor premiado. E participe! Estamos de volta e agora é hora de falar de esportes. Esportes, o Brasil tem dois amistosos e a seleção já está se preparando. Antes aí, é claro, de disputar a Copa América. Dia oito, nós estamos aí o Brasil jogando contra o México no sábado. E depois, na quarta-feira, dia doze, o Brasil enfrenta os Estados Unidos. Dois amistosos. O Brasil vem aí agora não só com o novo comando do Dorival Júnior, mas também vem mudando algumas peças, entre elas a convocação de goleiros. Alisson, que é um dos mais experientes da seleção, falou sobre isso. É muito bom, né? O Brasil tem muito goleiro de qualidade aí. O próprio Campeonato Brasileiro, também fora. Tendo a ausência do Ederson aí, que também está entre os, na minha opinião, top 3 do mundo. Mas tendo o Bento, que é um jovem, que chega com muita qualidade, já teve a oportunidade de jogar aqui na seleção, foi muito bem. A gente precisa, né, aqui essa continuidade, essa renovação. Precisamos sempre contar com goleiros de qualidade, ele é um deles. Tenho certeza que ele vai ter uma história duradoura aqui dentro, né? O Rafael também chega com méritos. Vem fazendo um ótimo trabalho, é um goleiro de qualidade. Não só um goleiro que vem fazendo bons jogos, com solidez, mas um goleiro tecnicamente preparado. E no meu caso, cara, eu celebro o meu momento. Cada ano que passa, eu me sinto melhor. Acho que hoje eu posso dizer que eu estou chegando no auge do goleiro, né, pela idade. Espero que esse auge dure muitos anos. Cada ano que passa nós vemos goleiros tendo mais longevidade na carreira. E a minha mente está preparada para isso. Eu tenho trabalhado também pensando na longevidade, na continuidade. E chego aqui aos 31 anos, praticamente nove anos de seleção brasileira, com muita confiança, contente por ter sempre goleiros de alto nível ao meu lado, porque cada um puxa o outro e empurra para que haja sempre uma melhora. Não se é permitido entrar numa zona de conforto aqui, porque a disputa pela posição, pela camisa número um, ela é sempre alta. Então, ela é importante não só para mim, mas também para a seleção brasileira. Quem jogar vai estar sempre representando muito bem. E se tem experiência para alguns, para outros, a oportunidade vem sendo aproveitada. O Wendel é um deles. É sempre muito bom jogar com jogadores que fazem a diferença. Tudo isso vem... Está em vista o que o Vini vem fazendo durante toda a temporada. É um jogador que dispensa comentário, que faz a diferença mesmo. E para nós que temos esse prazer de jogar do lado dele, temos que o ajudar o máximo possível. Sabemos que ele é um jogador que reverencia, que faz a diferença no um contra um, que faz gols. Então, é importante a gente dar sempre o melhor suporte a ele, tanto defensivo como ofensivamente, para que ele possa meter essa alegria dele nos jogos e nos ajudar, que é o mais importante. Ter amigos de clubes na seleção é uma alegria imensa poder estar aqui com eles, poder estar representando o nosso país também juntos. Acho que dentro de campo, a gente somos muitos amigos, por isso que estamos sempre fazendo grandes jogos e nos ajudando no que podemos. Fora de campo também. Acho que quando se constrói uma amizade fora de campo, dentro de campo fica tudo muito mais fácil. E é isso que a gente sempre acaba nos conectando mais, é a nossa forte ligação fora e dentro de campo. E agora tem novidade em relação a Libertadores da América. Boa sorte aí à seleção brasileira, tanto nos amistosos, que são importantes, mas principalmente na disputa também da Copa América. Vamos lá, coloca na tela aí o chaveamento da Libertadores, que foi divulgado aí recentemente pela Comembol. Nós teremos alguns brasileiros também já em campo, disputando aí essas partidas. Lembrando que agora é uma fase decisiva também da Comembol. A equipe do São Paulo enfrenta o Nacional do Uruguai, a equipe do Palmeiras encara o Botafogo, um duelo entre brasileiros. Temos ainda também a equipe do Atlético Mineiro jogando contra o San Lorenzo. Fluminense ainda aguardando quem será o seu adversário. Onde tem ali aquelas chaves que ainda estão abertas em decorrência dos jogos do Sul, das equipes do Sul, como o Grêmio, que ainda não foram definidos. Mas entre os paulistas, destaque aí para o São Paulo, que encara a equipe do Nacional do Uruguai, e o Palmeiras faz o duelo contra a equipe do Botafogo. Poderemos ter aí, na próxima fase, São Paulo avançando, Palmeiras avançando, um possível chaveamento do chamado Choque Rei. Mas antes disso, tem que passar, é claro, pelos adversários. E a gente sabe que Libertadores da América não é nada fácil. Mudando, agora falando de basquete, porque o tempo já está até estourado aqui, a equipe francana segue treinando firme e forte. Pode colocar as imagens, né? Porque a equipe francana, comandada pelo técnico Elinho, tem o segundo duelo na próxima quinta-feira e terá um reforço muito especial, que é o torcedor lotando as arquibancadas do ginásio Pedro Acão para dar o apoio na decisão contra a equipe do Flamengo. Então, joga na tela, porque o Elinho fala sobre essa preparação e como foi para chegar até aqui, nessa primeira partida 1x0 na série. É isso, fizemos um trabalho importante dentro da academia, fizemos também um trabalho tático, onde nós vamos começar a explorar aquilo que a gente tem que melhorar, onde nós temos que corrigir alguns detalhes para que a gente possa, na quinta-feira, estarmos inteiros e prontos para que a gente possa buscar a segunda vitória rumo ao tricampeonato da NBB. O jogo 1 foi um jogo onde as duas equipes começaram bastante ansiosas, depois as equipes acabaram se encontrando, as duas defesas com bastante consistência, mas ao longo da partida nós conseguimos tirar o Flamengo dentro daquilo que eles estão acostumados a fazer, nós minimizamos um pouco o volume de jogadores importantes e isso nos deu a garantia do rebote de defesa, principalmente, e a partir disso a gente poder atacar com um pouco mais de tranquilidade rumo à primeira vitória. Boa sorte, então, a equipe francana, quinta-feira, às sete da noite, ginásio poliesportivo totalmente tomado, né, para apoiar a equipe do SESI Franca contra o Flamengo. Final de JR23, mas calma, amanhã tem mais, às sete da noite eu conto com a sua audiência, companhia aqui no JR23, na TV Franca, a TV que mostra você. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos Hoje é desenvolvido em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Uma nova opção Uma nova opção, dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe